Foi como um sonho. Eu estava no palco com a minha mãe e depois chegou também o Paulo Wanuck, o ministro dos Direitos Humanos. E ele me disse que tinha conseguido essa camiseta quando ele era em prisão e era a camiseta do meu pai. E ela disse, eu guardei com muito carinho por 40 anos. Não imaginava qual iria ser o destino dessa camisa, mas deve ser alguma coisa de especial. E acho que o momento mais especial, essa comemoração e a presença da sua filha aqui. Então ele me deu essa camiseta na frente de todo mundo. Eu chorei, 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 chorei. E guardei essa camiseta como ouro. É a única lembrança que tenho do meu pai. Pela primeira vez, eu deixo o Eduardo por um momento, para fazer essa viagem até em Santos, em São Paulo. Fica com a mãe do Eduardo e eu vou ver o corpo dele. Eu, quando vi esse corpo, eu fiquei num estado de choque tão grande, esse rosto desfigurado completamente. Ele tinha um corte de transversão e cortava o crânio dele. E é onde eu imagino que foi a pancada que deram com a cabeça dele na pia. Eles mataram ele, batendo a cabeça dele na pia. Foi essa a execução dele. Depois encheram ele de bala para mostrar que morreu no tiroteio. A primeira ideia que eu tive é deixar ela aberta debaixo de um vidro. tempo. Mas a luz e o tecido juntos não dá muito bem. Então eu acho melhor guardada numa caixinha debaixo de chave, como uma relíquia. Porque o destino dessa camisa agora é comigo e depois vai ser com as crianças. Porque tem um corpo. Posso imaginar aqui uma cabeça, os braços e as pernas. Então essa camisa não é uma camisa qualquer, mas tem um corpo por trás. Se pudesse a história voltar para o passado, eu iria dizer para meu pai, me deixa alguma coisa, me deixa fotos, me deixa, me deixa alguma coisa que me contem quem é você. O sequestro foi uma ação que fizeram os companheiros que estavam fora e pedi em troca da vida do embaixador do suíço, uma lista de 70 presos políticos. Eles se pediam sempre pessoas que estavam correndo imediatamente o risco da vida na prisão. O primeiro nome da lista era o Eduardo Leite. E aí eles matam o Eduardo naquela maneira. E quer dizer, cai o primeiro nome da lista. O segundo nome da lista de cair foi o meu. Porque eu também estava na lista e eles disseram que eu estava em liberdade. Eles invadiam a casa do pai do Eduardo quando eles queriam, então não tinha nenhuma liberdade. Aí, para substituir a mim e o Eduardo e colocar alguém que pudesse contar fora, que tinha me visto e que sabia um pouco mais daquilo que estava me acontecendo, eles puseram o nome da minha mãe. E a minha mãe vai para o Chile. Ela pede para me ver. E quando me levam para vê-la lá no presídio de Tiradentes, me deixam entrar lá para ver e eu tenho uma angústia enorme, que era o problema do Eduardo. Era um problema sério. Porque eu tinha a responsabilidade da integridade daquela criança e do futuro daquela criança. E meu medo era que me acontecesse alguma coisa e eles fizessem desaparecer essa criança adotada por alguém. E aí eu peço para ela. Eu digo, eu disse para ela, mamãe, eu vou pedir uma coisa para você. Eu quero que você leve a Eduarda com você. Por favor, leve a Eduarda com você. A minha mãe me olha com aqueles olhos verdeados que ela tinha, porque ela tinha os olhos claros. E assim, brilhantes das lágrimas que tinham, que estavam se formando dentro, ela disse para mim, minha filha, ouça bem aquilo que eu quero lhe dizer. Você é a razão da minha vida. E a Eduarda é a razão da tua vida. Você não pode mandar ela comigo. Ela tem que ficar com você. Depois eu refleti muito sobre isso. A sabedoria dessa mulher. Porque, na verdade, ela estava preservando a vida da Eduarda, mas também a minha. Jovelina havia assinado o banimento há um mês. Ao chegarmos ao DOPS, fomos encaminhadas por dois investigadores a uma sala onde havia uma máquina fotográfica antiga. Um homem magro e grisalho, fotógrafo, nos esperava. Um dos mal encarados investigadores disse ao fotógrafo. As fotos devem ser em duas poses, de frente e de perfil, de corpo inteiro e completamente de espidas. O investigador nos olha e diz, se não for assim, nada feito. Dito isso, aguarda a nossa reação. A companheira Jovelina nervosa reclama. Como em um terreno de macumba, olho para a companheira Jovelina e digo, vou tirar essas fotos. Sou uma mulher de meio século de idade. Sou avó. O policial retruca. É avó, mas é terrorista. Ordena que vá tirar a roupa em um quartinho ali perto. Eu, tomada de um saravá recuso, digo que me dispo ali mesmo, em frente à máquina, que não daria mais um passo. Por sofrer de bronquite asmática, faço apenas uma exigência. Não colocar os pés no cimento frio. Peço um pedaço de jornal. Eu tinha um primo que estava em Brasília e fui para Brasília de avião. O meu cunhado, que era o marido da minha irmã, ele se ofereceu de me ajudar. Ele foi fantástico. Ele foi ao levantamento onde estava a embaixada chilena. Ele me acompanhou até a embaixada. O dia que ele me levou, ele disse para mim, eu estava com o Eduardo no colo, eu vou estar aqui, daqui eu tenho uma visão perfeita da tua entrada no edifício. Se acontecer alguma coisa para você, eu dou, eu passo a notícia. Eu saí de lá, dona do meu destino, dizendo aqui está o meu destino novo, eu vou mudar. Aí, quando eu toquei a campainha da embaixada, me abriram a porta, era um rapaz relativamente jovem, era o adido cultural. Aí, quando ele abriu a porta, era na hora do almoço. Aliás, a embaixada não estava nem em função, ele abriu por acaso. Aí eu disse que queria uma bolsa de estudo. Mas ele, enquanto ele abriu a porta, eu já tinha enfiado por baixo da porta o pé. Quer dizer, ele não teria fechado mais a porta. Aí ele abre a porta e diz, entre. Ele estava com o ar, assim, de uma pessoa que vê e diz assim, de onde apareceu essa menina. E foi fantástico, ele estava sozinho lá. Aí ele me leva para a sala dele e me pergunta exatamente que tipo de bolsa que eu queria. Eu falei, asilo político. Aí ele ficou branco. Ele tinha uma cara um pouco de índio, chileno. Ele ficou pálido. Eu passei lá praticamente 11 meses. Porque eles me mandaram embora do Brasil, foi num avião militar, me levou até lá, sem nenhum documento. Nem eu, nem Eduarda. Não podíamos provar quem era. Não tínhamos identidade. As duas Maria Ninguém foram embora. Aquela mais Maria Ninguém do que eu, porque aquela ainda não tinha registro de nascimento. Chegamos no Chile sem nada e do Chile deram um documento chileno, uma carteira de identidade chilena. Eu adorava fazer retrato. É, quase tenho a impressão que eu fiz a cara do meu pai menos sofrida, mais gentil. Dá pra ver que é ele, que é feito daquela foto, mas é diferente. Os olhos são mais gentios, os lábios não são tão contraídos. É quase uma idealização do pai. A minha mãe chegou no Chile, janeiro de 71. E aí, quando chegaram no Chile, tinha os mômio, tinha aqueles lá que queriam uns contra-revolucionários, quer dizer, contra-revolucionários, contra o governo do Allende, gente que queria fazer o golpe de Estado, que promovia o golpe de Estado. As madames da alta sociedade dos ricos chilenos, que pegavam as empregadas domésticas dentro de casa, punha com as panelas, punha pra desfilar na rua. Não eram elas tanto que desfilavam, não. Eram todas as empregadas delas domésticas. Elas iam atrás ou na frente com as bandeiras. Quando eles faziam isso, tinha os grupos extremistas de direita que vinham fazer ações, como diz assim, de represária contra os asilados políticos. Então, os asilados, naquele momento, estavam fazendo uma série de exposições, de denúncias sobre as prisões no Brasil. Tinha uma exposição naquele momento em ato, então os brasileiros se tornavam pra fazer a guarda dentro da exposição pra impedir os caras que vinham e destruíam, rasgavam cartaz, jogavam as coisas, queimavam, faziam horrores eles. E a minha mãe se botou na primeira linha pra fazer a tropa de choque lá com os fascistão que vinham lá. E o parceiro dela, na vigilância dessa exposição, era o Takau Amano, aquele companheiro, o Nissei, que foi companheiro do Partido Comunista, um personagem maravilhoso. Ele adorava a minha mãe. E, de repente, veio o ataque. Aí ele tava no fundo da exposição e veio a minha mãe que começa com a bolsa pá, 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 batia. Sem vergonha! Fascista! E pá, pá, começa a bater nos caras, que nem uma louca. Caiu em cima deles. E o Takau chegava, que ele falava assim, eu não sabia se eu ia defender eles ou ela, porque ela tava massacrando eles. Aí eu tive que entrar na briga, porque senão eu tinha vergonha de deixar ela sozinha, dando neles. Conta que fez o serviço no exército e que era técnico de telefonia. Com o Photoshop, restaurei a foto. Não gostava, cortei o número aqui e fiz o restauro. Tirei todas as manchas de velhice do papel. E aqui não tem mais nada. Essas são duas fotos do meu pai. Ele fez uma operação plástica numa clínica em Roma, porque ele se tava preparando pra voltar pro Brasil. Fizeram algumas modificações dele que eram justificáveis na clínica. Depois eles levaram, montaram a equipe na casa desse amigo, que era o companheiro, trosquista, Afonso Gasconi, que era como um irmão pra ele. E ele monta equipe na casa dele, de médicos, que termina de fazer a operação plástica. Mas a coisa interessante é que se você guarda as duas fotografias, ele praticamente é o mesmo, ele não mudou nada. Quando eu cheguei, o Ivan não tinha chegado ainda, porque o Ivan ainda tava na embaixada. Então eu vou pra esse aparelho da organização. Tava o meu pai lá nesse aparelho. Meu pai tinha vindo da Itália, meu pai tinha feito uma operação plástica pra não ser reconhecido. e eu entro nessa casa e encontro meu pai. Eu lembro que a gente se abraçou muito. E eu sentei no colo dele como se eu fosse uma criança na época. E foi uma coisa muito emocionante. Durou pouco, porque ele muito feliz, emocionado. Ele tava muito emocionado de me ver depois de nove anos. Quando ele foi embora, eu tinha 15 anos. Falamos do Joelson, que tinha morrido. Ele me conta que ele tinha sonhado como se fosse um pressentimento uma semana antes da morte do meu irmão, que ele tinha visto a cabeça do meu irmão numa poça de sangue. Ele me conta essa coisa. Depois ele diz pra mim, minha filha, você não se preocupe, porque a morte deles não vai ser em vão. Nós vamos, você vai pra Cuba, tua filha fica lá e nós vamos voltar, porque a guerra não acabou. A Eduarda é filha da Revolução. Essa frase, olha, te confesso que essa frase me deu uma espécie de rapto leonino mesmo. Eu soltei do colo do meu pai e disse pra ele, filha de quem? Ele falou da Revolução. Eu falei, não. A Eduarda é filha do Bacuri e minha. E eu não entendo por nenhuma razão no mundo de separar da minha filha. era um rapaz pobre, mas tinha muita dignidade e muito jeito. A minha mãe me contou que ele não dizia nunca palavrão. Era uma pessoa muito delicada. Eu quero dizer com muita sinceridade, não só reconstruir o que era meu pai guerrilheiro, o Bacuri, mas eu preciso de reconstruir a pessoa que se apaixonou pela minha mãe e que decidiu, junto com a minha mãe, de fazer uma filha. Aí teve o golpe do Chile. Eu estava junto com o adido cultural. Eu e o Ivan, ele me levou para a casa da mãe dele, para a grande mansão que tinha a mãe dele nos bairros ricos. E eu encontro lá a irmã dele, que era a mulher do embaixador chileno em Cuba. Com duas crianças que ela tinha. Eu não lembro bem, acho que eram duas ou três crianças que ela tinha filhos. Maiorzinhos que a Eduarda, de pouca coisa. E eu com a Eduarda levo lá. E o Ivan sai. A mãe do Ivan, nem vejo, porque ela não queria ver ninguém. Com aqueles filhos todos comunistas, que ela estava horrorizada, estava desesperada. Não passa nem meia hora que o Ivan sai. A mãe dela manda todos os empregados da casa, que eram um bom grupinho de gente que trabalhava para ela, começa a queimar todo aquele papel comunista, papel deliriente, partido socialista, e manda para botar fogo. Põe fogo aí. Só que ela tinha esquecido que entre a alta burguesia não tem solidariedade, não. Quando acontece alguma coisa numa casa de uma grande família, onde tem gente comunista, onde tem essas coisas, eles não dão colher de chá, não. Eles chamaram o exército. avisaram o exército. Então, eu estava sentada numa espécie de salinha que era entre a cozinha e a sala de jantar. E eu estava com a carteira de identidade do Eduardo, que de repente eu tinha tirada na mão e eu estava olhando. Ele, o Eduardo, estava brincando com as crianças. E eu estava lá pensando na minha vida, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai sair daqui? de repente eu sinto aquele famoso olho meu que vê de todos os contecantos, eu sinto passar um uniforme, quer dizer, era um uniforme mesmo. Eu sinto aquilo lá que passa. Eu instintivamente enfio no bolso. aí se sente a porta que abre as palancas. Eles começaram a jogar todo mundo para as paredes, com as metralhadoras na frente, todas as pessoas assim. E as crianças começaram a ir para lá. E a Eduarda, quando ela olha para o lado da salinha, eu estava em um processo de convulsão. Eu dizia assim, se eu tivesse sido uma atriz, eu não tinha interpretado tão bem. Eu estava completamente transformada. E a Eduarda correu em direção aos outros meninos e se botou no meio. Encostou lá, que nem um bichinho. Aí eles me arrastaram porque eu não caminhava nem nada, não tinha... os meus movimentos eram todos coordenados, entendeu? É a coisa que eu babava também. E aí eles me jogaram numa poltrona. E fiquei meia jogada ali, meio dentro, meio fora, aquele corpo que fica lá, jogando. E aí eles fizeram a ilustração de toda a casa. As crianças não perguntaram de quem era porque ela estava juntinha com os outros. Nenhuma das crianças disse, essa menina não é daqui. Teve uma solidariedade incrível entre a irmã do Ivan, os filhos dela com a Eduarda. Daí ela desceu, a madame desceu, dizendo, ah, não. Fui eu que queimei, quem é que chamou? Estava lá, todos explicando para eles. Aí ela despediu eles na porta com muito cerimonial e tudo mais, eles foram embora e disseram que voltariam mais tarde. Eles acabaram de sair e eu levantei da cadeira. Foi um instinto de sobrevivência. Um animal daqueles, eles nem interessam, não vão pedir documento para um animal desse. Uma meia hora antes do toque de recolher, aparece o Ivan. O Ivan leva a gente embora. De lá, eu fui levada para a embaixada italiana, e nós ficamos lá um mês, eu acho, dentro da embaixada. Eu cheguei na Itália, era dia 17 de novembro de 1973. e três. Música 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 Tchau, tchau. 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 o liceu italiano. O que aconteceu é que lá os filhos dos comerciantes ricos não eram só filhos de comerciantes, mas também eram filhos de profissionais, médicos, e tinha, por exemplo, ela fez amizade com a filha de um médico legista, guarda a coincidência, de um médico legista, que era fascista. Aí eu, em determinado momento, era de madeira, riscado mesmo. Aí eu entro no elevador com o Leonardo, falei assim, meu Deus do céu, quem é um louco desse fascista, nazista aqui nesse edifício? Eu volto pra casa, aí eu começo a refletir sobre o comportamento da Eduarda, começo a conversar com a Eduarda e, de repente, entendo que ela tem essa amizade com essa menina. Aí eu esperei que ela saísse e fosse pra escola uma das vezes, abri uma gaveta dela e fui controlar lá o que que tinha. E me vem pra fora um tiro, tinha um jornal da juventude fascista, do partido fascista, que hoje é esses, a Aliança Nacional,